Ela me disse que era eu E ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim E procura Em seus abraços encontrei Tanta ternura Caro coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para ti E pra ninguém mais Caro coroa, meu amigo Vamos jogar Ela é mais do que loucura Vou ficar pouco Não sei viver sem ser com ela Nem eu tampouco Nem eu tampouco Caro coroa, meu amigo Vamos jogar Vamos jogar Caro coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Já precisamos Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais E pra ninguém mais Caro coroa, meu amigo Vamos jogar Vamos jogar É pra ninguém mais 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 Preciso 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 de você aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Preciso 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 Eu sou seu dependente Amor Essa situação É pra ninguém mais Preciso Perugido Exo Afinal Que você É pra ninguém mais ructure São For Preciso, preciso de você aqui Amor eu sou seu defendente Coração carente, quer me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Mas minha vontade nem me dá pra ser Sem seu amor tudo é saudade Mas minha vontade nem me dá pra ser Quando acordar de manhã e tomar seu café Sozinha, pergunte pra sua tristeza Se ela também é minha Escreve meu nome com a porta do dedo As sobras de pão sobre a mesa Acende o cigarro, despeça o café Pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam onde eu estou Se a gente ainda não se viu Ficam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Vivo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura A gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam onde eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar 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 Passa o tempo e ela nada de voltar Fico tenso da vontade de gritar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar De manhã ela saiu pra trabalhar Tô sozinho e o desejo a me contar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar Seu cheiro no ar Por todo lugar Meu amor te chama Não dá pra esperar Se chover Ela vai se atrasar Tantos carros e faróis pra trabalhar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar Ela vai tomar seu banho devagar E depois vai preparar nosso jantar Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá pra esperar Seu cheiro no ar Por todo lugar Meu amor te chama Não dá pra esperar De repente o seu olhar No meu olhar Sobremesa, sobre a mesa Só vai ficar Não dá, não dá, não dá A gente vai chamar A gente vai chamar Não dá pra esperar A gente vai chamar Não dá pra esperar A gente vai se amar, não dá pra esperar A gente vai se amar, não dá pra esperar Eu quero tudo de novo Sentir seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir esta noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir esta noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Como se o tempo e a vida E a vida ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis 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 Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas fanais Te perdi O tempo O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo O tempo já passou O tempo já passou O tempo já passou E eu não consigo Eu não consigo Calar meu coração Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo 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 Nesses encontros Eu me insisti em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ver você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você Amo você Amo você Eu amo, eu amo Amo você Eu amo, eu amo Amo você Amo você Amo você O sol chegou Tão atrevido penetrando na cortina Eu posso ver Todo o seu corpo descoberto linda, linda E uma vontade me queima todos Me pedido pra ficar Mas o relógio logo desperta Tenho que trabalhar Me aproximo Põe o meu corpo no seu corpo devagar Suavemente Deixo o seu rosto para não te aguardar E no esforço Eu vou saindo e deixo aqui meu coração E no meu carro Me acompanha o matal de solidão E no transe flagitado eu sou Todos os meus pensamentos estão com você No retrovisor eu vejo Seu rosto Dá vontade de voltar e te amar de novo Me aproximo Mas o trabalho me chama Tenho que te esquecer Me aproximo Põe o meu corpo no seu corpo devagar Suavemente Deixo o seu rosto para não te acordar E no esforço E no esforço Eu vou saindo e deixo aqui meu coração E no meu carro Me acompanha o matal de solidão E no transe flagitado E no transe flagitado eu sou Todos os meus pensamentos estão com você No retrovisor No retrovisor eu vejo Seu rosto Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama Tenho que te esquecer E no transe flagitado eu sou E no transe flagitado eu sou Sempre que me deixo assim Sempre que me deixo assim Pensando coisas Saio pela noite afora Te procurar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Me diga por favor Me diga por favor por Deus Que reagiu assim Onde está o erro Que mudou em mim Tira essa dúvida Do meu olhar Me diga por favor por Deus Que não me esqueceu Nosso grande amor Ainda não morrer Tira essa dúvida Do meu olhar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça Pensamentos voando Perdido 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 Sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor por Deus Por que agiu assim Onde está o erro Que mudou em mim Tira essa dúvida Tira essa dúvida Do meu olhar Me diga por favor por Deus Que não me esqueceu O nosso grande amor Ainda não morreu Tira essa dúvida Do meu olhar Meu coração só quer chorar 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 Madrugada Vento bate no portão Faz frio no meu coração Te chamo Fecho os olhos pra dormir Sonho com você aqui Me engano Dez minutos sem você Saudade me fez parecer Um amor O meu corpo pede seu Pra ficar curtinho ao meu E arrancar de mim essa tristeza Igualzinho a luz e o sol Eu vi você sob o lençol Ficando de fazer amor Com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Tá pouco gosto do seu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim Leva embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Não dá mais pra ficar assim Desejo explodido em mim Há pouco gostos eu vejo ainda estar me queimando Não dá mais pra ficar assim Devo ouro o que roubou de mim Me leva embora essa salva de que está me matando Continuo te amando Te amando Não dá mais pra ficar assim Sombras que ocupam o lugar de um outro rosto Confundem imagens se formando nuvens Embriago ao extremo com o teu mistério Faz que desejar Mas logo se esconde Em algum lugar Em algum lugar Infinito dos sonhos Um lugar tão distante Aonde possa ser meu Logo quis sorrir Sorrir também um outro rosto Usa teu disfarce Claro como um cristal Teus medos de hoje em diante Serão meus Preconceitos Preconceitos bobos Nossa vida é única Única Podemos fazer Tudo acontecer O infinito dos sonhos Um lugar tão distante Aonde possa ser meu Podemos fazer Tudo acontecer O infinito dos sonhos Um lugar tão distante Aonde possa ser meu O infinito dos sonhos Um lugar tão distante Aonde possa ser meu Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo O desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em doido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo e o desejo que eu sinto Tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Eu penso até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retato E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em doido Que bate e desmonta Olha menina Que vai pro açude De pé no chão Lata na cabeça Uma canção singela no coração Olha menina Você é raiz Filha do chão Sol que te queima Os olhos correndo Na imensão Mãos pequeninas Boca pequena Olhar tomeido Pele morena Andar maneiro De quem quer chegar Cor de jambos Cheiro de flor natural Diz quem é teu xodó Quem é teu amor O teu feitiço Mistura o cantar Da coruja No grito de dor Quem é teu xodó Quem é teu amor O teu feitiço Mistura o cantar Da coruja No grito de dor Olha menina Você é raiz Você é raiz Filha do chão Sol que te queima Os olhos correndo Na imensão Mãos pequeninas Boca pequena Olhar tomeido Pele morena Andar maneiro De quem quer chegar Cor de jambos Cheiro de flor natural Diz quem é teu xodó Mas quem é teu amor O teu feitiço Mistura o cantar Da coruja No grito de dor Quem é teu xodó Hum Quem é teu amor O teu feitiço Mistura o cantar Da coruja No grito de dor Diz quem é teu xodó Hum Mas quem é teu amor O teu feitiço Mistura o cantar Da coruja No grito de dor Não brinque comigo não Com o meu coração Eu já me feri Sofri de paixão Nem quero lembrar Do amor que não me acordou No meu despertar Nem quero lembrar Das loucuras que já fiz Da tristeza de um amanhã Sem só De brincar de ser feliz Pra não mais me sentir tão só É vida É vida que nasceu pra mim É a minha esperança 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 É a minha esperança